Falei pessoal, beleza pra vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje saiu mais novidades do Brasil na Farm Simulator. E bom, deixa o like aí se você tá curtindo, porque vai me ajudar muito. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra você perder mais nada que eu trago aqui no canal. Bom, o desenvolvedor, né, postou algumas novidades aqui do jogo, com muita coisa nova, como o novo trator, parece que vai ter um novo trator no jogo, vai ter novos gráficos aí, né, os gráficos vão ficar melhores aí, vão ficar muito mais top. Então, cara, vai ficar top demais pra gente tá jogando o jogo, vai ser um jogo incrível aí. E a cada tempo, os desenvolvedores lançam uma novidade mais top que a outra. Cara, tem bastante novidade top, vários sistemas aí, vários detalhes no mapa já estão sendo colocados aí no jogo. E, cara, esse jogo eu acho que vai ser um dos jogos de fazenda mais top que existe, não é sério, cara. Vai ter muita coisa, inclusive vai ter até um sistema que poucos jogos de fazenda tem. Na verdade, nenhum jogo de fazenda tem esse sistema, que no caso é o sistema da gente poder carregar trator, poder carregar bag com tanque de combustível. Cara, nenhum jogo tem isso, se você tiver, comenta aí. Mas, cara, vai vir muita coisa nova aí no jogo. E, cara, vai vir novos sistemas aí para o jogo, vai vir o modo noite também, que vai ficar muito mais bonito. Vocês podem ver nas imagens que tá top demais, o novo trator também tá ali do lado, tem a foto da fazenda, vai ter muita coisa nova. E, bom, essa foi alguma das novidades aí, tá? Mas, é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, tamo junto e até o próximo vídeo. E, bom, essa foi alguma coisa nova.